O BNR realizou mais um leilão de divisas no passado dia 9 de abril de 2020 no montante de 50 milhões de dólares, de referir que os oito bancos participantes do leilão absorveram a totalidade das divisas oferecidas. Na sequência, o câmbio médio ponderado, apurado no final da sessão, foi de 561,620 quanzas por dólar. Segundo o despacho presidencial nº 52-20, 18 de abril, foi autorizada a realização de despesas para a contratação de serviços de marketing, com o objetivo de acelerar a captação de investimento privado externo. A contratação direta é justificada com a necessidade de se adotar um procedimento célere, face à urgência e impossibilidade de cumprimento das formalidades previstas na contratação pública. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, o índice de preços grossista registrou em março uma variação mensal de 1,89%, uma aceleração de 0,15 pontos percentuais, face à registrada no período anterior. Durante o mês, os preços dos produtos nacionais aumentaram 2,21%, impulsionados principalmente pelos preços da secção da agricultura, produção animal, caça e silvicultura, tendo apresentado um maior aumento com 2,59%. A Administração Geral Tributária apresentou ontem as principais medidas no âmbito da resposta e alívio do impacto económico provocado pela pandemia da Covid-19. Entre estas está a isenção do pagamento do IVA e dos direitos aduaneiros às mercadorias importadas para fins de ajuda humanitária e doações. De acordo com o Ministro da Indústria e Comércio, o país gastou cerca de 450 milhões de dólares com a importação de bens da cesta básica no primeiro trimestre deste ano. O responsável garantiu que o país possui neste momento um estoque de produtos essenciais para os próximos seis meses, com base nos pedidos licenciados. O Ministério das Finanças autorizou o pagamento do imposto perdial urbano em quatro parcelas. A primeira parcela deve ser paga até ao final do mês de abril, a segunda até ao final de junho, a terceira até ao final de agosto e a última até ao final de outubro. De acordo com o Monthly Oil Market Report, da OPEP, em março de 2020, a produção petrolífera de Angola registrou um aumento de 15 mil barris de petróleo por dia para 1,402 milhões de barris por dia. Com base nas fontes secundárias, este valor representou o segundo aumento consecutivo da produção petrolífera do país neste ano. O BNA realizou nesta quinta-feira mais um leilão de divisas no montante de 50 milhões de dólares. Este leilão contou com a participação de 12 instituições bancárias que absorveram a totalidade das divisas oferecidas. Na sequência, o câmbio médio ponderado, apurado no final da sessão, foi de 565,175 quanzas por dólar, superior ao câmbio médio de 561,820 quanzas por dólar do leilão anterior. De acordo com dados divulgados pelo Fórum de Macau, o valor do comércio entre Angola e a China atingiu entre janeiro e fevereiro um montante acumulado de 3.404 milhões de dólares. Este valor representou um recuo de 28,37% face aos primeiros dois meses do ano passado. A taxa de câmbio média de quanzas registrou uma variação ao longo da semana, situando-se nos 562,461 para o dólar e nos 611,704 para o euro. O preço do petróleo registrou variações ao longo da semana, encerrando a última sessão a negociar nos 27,82 dólares por barril. O ouro encerrou a sessão em baixa, negociando nos 1.717,70 dólares por onça. O preço do gás natural registrou variações, encerrando a semana a negociar nos 1,69 dólares. O cobre registrou uma subida, fechando a semana a negociar nos 5.140 dólares. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais notícias dos mercados financeiros.